Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre dirigir a noite Pessoal que gosta de dirigir a noite, tem a necessidade de dirigir a noite Você que é novo no volante, que está aí começando Dirigir a noite é sempre uma situação diferente do que dirigir de dia A noite a visibilidade muda, o período do dia você tem toda a claridade do sol Que vai fazer você enxergar tudo a noite Para quem está começando a dirigir, ele vai ter uma certa dificuldade Porque ele não vai conseguir enxergar certas situações no asfalto Geralmente a pessoa coloca o farol bem alto Acaba atrapalhando quem está vindo em frente, no sentido oposto, o outro condutor E aí a pessoa passa a ter dificuldade Mas vamos lá, para você dirigir a noite Como é o caso que nós estamos fazendo agora, nós estamos saindo com o carro aqui Eu tenho um kit Xenon instalado no meu carro, no meu farol de milha O kit Xenon bem instalado, ele não ofusca o outro motorista e te dá uma visibilidade Ainda que de repente não seja legalizado O kit Xenon só é legalizado aqueles que vêm de fábrica Como Honda Civic, alguns Citroën, alguns carros importados já vêm de fábrica Mas o kit Xenon realmente ajuda na visibilidade do carro, da estrada É o meu caso aqui, eu estou dirigindo Talvez a imagem não esteja muito boa Mas nós estamos aqui com uma certa visibilidade Olha, eu estou passando embaixo de um poste Esse poste está bem iluminado A rua que eu estou passando, ela tem bastante luz Tem bastante iluminação pública Isso faz com que aconteça o que? Eu não preciso de estar com o farol alto Eu tenho que treinar, eu tenho que me adaptar A estar fazendo aí essa prática de estar dirigindo à noite Vamos lá O que é que precisa? Farol funcionando bem Farol de milha, se tiver É fundamental que o farol de milha esteja funcionando Farol de milha, ele é um auxiliar Mas o que é importante é você estar com o jogo de seta funcionando Com a sua lanterna bem, tudo funcionando Você tem que observar tudo e ver se está tudo funcionando Numa boa, tranquilinho Tá bom? Estando com o sistema de iluminação do carro funcionando Beleza Segunda informação À noite, você que não tem muita experiência Você deve reduzir a sua velocidade Tá bom? Você não pode dirigir aí em altíssimas velocidades Como durante o dia Porque a visibilidade é menor Talvez você não enxergue um animal que está passando na rua Talvez você não enxergue algum obstáculo Talvez você não enxergue a sinalização da pista A sinalização visual, a sinalização gráfica As placas Isso é importante Então você vai automaticamente O que você dirigia de dia À noite você vai reduzir Tomar aquela precaução maior Tá bom? Você vai respeitar em dobro Aquilo que você já respeitava em dia Se ali está mandando você dirigir A 60 km Por favor, respeite a sinalização Porque ela é baseada em estatística Então você respeita toda Toda a situação Você tem que respeitar O nome disso se chama prudência Tá? Dirigir à noite A nossa prudência A nossa atenção Ela tem que estar redobrada Tá bom? Por exemplo, eu estou em um lugar muito escuro Vou ter que aumentar o meu farol Aumentei o meu farol Tá bom? Para me poder enxergar um pouco mais Aumentei aqui Tá? Vai chegar um período ali Que nós vamos encontrar Uma luz mais forte Uma iluminação melhor Então eu posso reduzir O meu farol Botei o farol alto Para me poder enxergar Toda a pista É como deve ser Tá bom? Esse é um dos princípios aí Você tem a visão Se você não estiver tendo visão Por algum motivo Se o farol está com defeito É... Você está... Queimou a tua lâmpada Alguma coisa aconteceu E você não está tendo uma visão Legal Você ou para o carro Porque senão você vai bater Está escuro Você precisa enxergar Ou então Você pega o carro Vai bem devagarzinho Até terminar Aquele percurso escuro Bem devagarzinho Tá bom? Você pode reduzir a velocidade Dependendo se for uma rua Movimentada com um pedestre Liga o pisca alerta Tá? O pisca alerta Não é para carro em movimento Mas nessa situação Uma situação de emergência Você liga o pisca alerta Para poder você fazer aí É... Sinalizar que Está com alguma coisa acontecendo Tá bom? Isso aí são... São pequenas dicas Para você dirigir à noite Para você começar a se adaptar Porque uma pessoa Que começa a dirigir Ele passa a ter dificuldade Aí é... 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 Na hora de dirigir à noite É totalmente diferente Dirigir durante o dia E dirigir à noite Muda muito A única vantagem De você dirigir à noite É essa Olha... Estou dirigindo Estou aqui com... Passando pela estrada E não tem nenhum carro Tá? Geralmente as pessoas Que estão aprendendo a dirigir Eles pegam o carro à noite Porque não tem trânsito Então quando você fizer isso Você vai ter, né? Vai... Vai... Você vai... Você vai treinar Justamente isso É fundamental você dirigir à noite Para quem está treinando Tá? Porque você vai treinar O fato de pouca visibilidade Ou seja Dirigir sobre... É... É... Sobre a noite Tá? E você vai ter também Aí a tranquilidade De não ter trânsito Para poder você De repente ficar em risco Tá? Isso você vai se soltando Com o passar do tempo Você vai... É... Ficando mais tranquilo Você vai... Vai... Vai ser automático É gradativo... É gradativo Tá? A perícia Você só pode dirigir Quando você estiver seguro E quando você estiver Com muita perícia Tá? Porque é loucura Uma pessoa que não tem A perícia A experiência Vim aí E começar a dirigir Aí por aí afora Tá bom? Eu vou deixar essa dica Para você Olha Iluminação do carro Farol Tudo funcionando Atenção redobrada Tá bom? Durante a noite Reduza um pouco A velocidade Não precisa correr muito Tá? Você não tem A visão ampla Na frente Porque está noite Tá bom? Sinalização de seta Comando de seta Pisca alerta Tudo funcionando Para que você venha Ter aí uma boa direção E não correr nenhum perigo Tá bom? E aí você vai aos poucos Se adaptando a isso E vai aí com o tempo Pegando perícia Ganhando experiência E em breve Você está aí dirigindo muito bem Tá bom? Fica essa super dica aí Dirigir à noite Atenção dobrada Fica essa dica Da loja Ciatune Tá? Essa sequência de vídeo aí De dicas de direção É oferecida pela loja Ciatune É patrocinada pela loja Ciatune Aí aí nos comentários do vídeo Você encontra o link Lá pra nossa loja Se você quiser comprar Algum acessório Para o seu carro Acessório Temos lâmpada LED Lâmpada Xenon Várias outras coisas aí Para deixar o seu carro Super bacana Tá bom? Então fica essa super dica Para você Valeu Até a próxima aí Até a próxima Tchau 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 Tchau.